E aí galerinha do Blagg TV, estamos de volta, pança louca aqui, finalmente agora vocês estão vendo o meu rosto, assim como vocês viram do Everton lá no jogo do The Surge, né? E a gente vai estar começando aqui com um jogo interessante que recebemos aqui desse game, há um tempinho atrás, deve ter mais ou menos um mês, né? Se chama Ultimate Marvel vs K.3, estou aqui agora no menu, e vamos estar iniciando ele aqui, vamos em Offline Mode, Arcage, galera, eu era muito viciado no Marvel vs K.2, nesse Ultimate Marvel vs K.3 eu não entendo muito não, tá? Eu já terminei esse jogo já umas duas vezes, mas eu precisava estar trazendo para vocês o gameplay, então a gente vai estar usando aqui o Hulk, né? E eu vou daqui a pouco explicar para vocês por que eu estou escolhendo o Hulk, o Nemesis e também o Dr. Doom. A questão de escolher o Nemesis e o Dr. Doom e o Hulk é que para enfrentar o Galactus, que ele é o último vilão, eles têm mais força bruta, então o dano do Galactus é bem menor, né? Eles têm mais resistência, né? Para atancar os golpes deles. Então vamos lá, iniciar o nosso gameplay aqui. Eu não sou um perito em Ultimate Marvel vs K.3, não, tá? Ou seja, vamos ver aqui dando algumas sequências aqui, mas eu estive olhando por aí pelo YouTube da vida. Nossa, morre. Eu não estou lembrado quem um Spider Brand aqui. Ele é vilão da onde? Seguindo! Sim, ótimo! Você ganhou! Todos os golpes, e isso vai te mostrar! Não me lembro se o Playstation 2 teve essa versão do jogo, mas vamos lá! Quero lembrar para vocês que estamos testando a versão do Xbox One. Equipo! Eles falam que você não teve hungrinhas! Beleza! Pelo F todas esse zoom in! Jige, tudo! рушar! Não significa! Nos utiliza! Vá! Obrigado noviolent! Pelo Malco! Agora, se parece! Ou você faz! Maios��OC! É uma premiersão! Banda sobre um perfeito de tiro. Ele consorrer o de baixo! Banda sobre um paut e desatta! cores e Fabчи! Você ganhou! e pessoal não tô falando muito aqui né porque o meu primeiro vídeo né um pouquinho acanhado mas nos próximos eu vou me soltando é a primeira vez eu tô gravando com vocês né espero que vocês estejam gostando do gameplay apesar de eu não ser uma pessoa tão profissional assim no jogo e aí o marcos um pombão em oi e aí Morte! Se eu não me engano pessoal são cinco trios né esse é o segundo né vamos pro terceiro agora é um jogo rapidinho vamos até o fim né vou até o final vamos enfrentar Galactus O que é isso gente não praticamente matou dois meu Morre também desgraça E aí 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 e com o meu nome e você tem os sen insan vídeos um mulheres morrer ele solta em especial os e o anjo 재미 nora caso a dede pula e Esse meu gameplay aqui chega a estar horrível. Tentando evitar os continuos, né? Tentar mostrar pra vocês um pouco mais do jogo sem perder. Esse é o quarto trio, né? É você ou morrer, lutem! Que raiva! Bye bye você! Ah, que isso cara, ao invés de morrer ele troca, cara! Boa! Tá ótimo! Toma! Ah, não deram nem um jeito isso! Morre, peixe! Começou! Bora que eu tenho pressa! Ah, isso aí! Não, cara! Caramba! Ai, tá postando meu nariz! Apoio! Não! Não, eu não deram nem o cavo de boa! Eu não deram nem o cavo de boa! Não deram nem o cavo de boa! Tu é o cavo de boa! Exatamente! Não deram nem o cavo de boa! Apoio de boa! Agora eu tenho pressa! Sai! Perda! Tá difícil, hein? Então vamos apelar aqui Para a magia Acabou o tempo Não matei Mas ganhei É isso aí Ora Eu, hein? Que negócio é esse? Vamos ver agora qual é o trio Né? E pessoal Gostaria de agradecer muito A Capcom Por ter enviado esse jogo pra gente Tá? Pessoal da Capcom Obrigado Por ter cedido gentilmente o código Do jogo para a nossa redação Isso é só pra matar Tem mais nada aqui Me segura Ent � designed! Stryker! H suffered CP training! Stryker! Stryker! Break down by that guy! Oh Eita Ele não chega perto essa peste Ele sabe que se chegar perto vai tomar Vai tomar sequencia Viper Eita 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 Eu não sei jogar isso Eita 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 Eita